Olá galera, beleza? Obrigado para você que está sempre acompanhando as dicas, receitas também. E hoje eu vou dar uma sugestão super legal, uma sugestão de almoço, né, no final de semana. É o angu de milho verde com frango. Só que eu vou fazer a moda lá da minha região norte, que além da parte dura, a parte de cortar, vai também um molho especial aqui nesse frango. Muito fácil de ser preparado, então a sugestão aqui, 2 kg de massa de milho verde, meio frango, uma cebola pequena, picadinha, 2 tabletes aqui de caldo de galinha e também pimenta. Tem pimenta de cheiro e pimenta bode aqui. Além, né, do nosso querido açafrão e tempero pronto aqui, alho, pimenta do reino, sal. Esse é o nosso tempero que nós vamos utilizar nessa receita que você vai adorar. Muito gostosa! Quer aprender? Então vem com a gente aqui! Bom, primeiro passo aqui, eu vou preparar aqui o frango. Aqui eu vou colocar muito pouco, né, no máximo aqui umas 2 colheres de óleo de soja. Não vou colocar muito óleo aqui nesse prato. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar o tempero, vou deixar só um pouquinho do tempero que eu vou precisar para fazer a massa. Vou colocar a maior parte do tempero aqui, porque eu vou precisar de um pouquinho aqui do tempero para fazer o restante aqui do angô. Vamos deixar dar uma refogadazinha aqui. Esse aqui é o tempero normal que você faz em casa, né, alho, pimenta, sal. Esperar começar a dar só uma fritada aqui. É um prato muito gostoso, um prato tipo goiano, né? O pessoal do interior gosta, em goiano também você, né, que gosta de um angu de milho verde, com certeza vai gostar dessa receita aqui. Começou a fritar aqui o tempero. Eu vou trazer o frango. Olha aqui, eu já tirei aqui o máximo de pele. Vou colocar esse frango aqui. Tirei aqui o máximo de pele. Para evitar gordura, para evitar o máximo de calorias também. Aqui nesse frango. Agora, deixar esse frango ir fritando aqui. Enquanto esse frango está aqui fritando, eu vou fazer o quê? Eu vou para o processo de coar essa massa, né, que é o milho ralado. Tem aqui, a gente tem que fazer, né, coar para a gente preparar o angu. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma peneira, dessa aqui, e vou coar essa massa. Porque a massa que a gente compra, ela é ralada, no milho é ralado naquele ralador elétrico. Aí passa muito bagaço, muito sabugo. Então nós vamos fazer aqui. Se sujar um pouco a cozinha, sujar um pouco a roupa, não tem problema, né? Você está lidando com o milho. E um detalhe, esse bagaço que está aqui, eu não jogo fora. Eu vou te ensinar depois que esse bagaço que você espremeu para tirar o caldo aqui, do milho, você pode utilizar para fazer uma pamonha assada. Fica muito gostosa e também muito fácil de ser preparada. Então, por isso, eu vou reservar aqui e depois eu vou dar uma dica para vocês de como fazer uma pamonha assada com esse bagaço do milho. Bom, e aqui, nosso frango já está passando, né? Deixar ele ficar um pouco mais dourado, para ajudar a sequência aqui ao nosso angô. Se você quiser utilizar também um frango desfiado, né? Eu também gosto, às vezes eu até prefiro o frango desfiado. Ele é mais fácil de ser manuseado. Mas eu optei aqui, porque se você quiser também utilizar um frango caipira, fica muito bom o angô de milho verde com o frango caipira. Fica ainda melhor. Mas aqui eu estou usando o frango comum que a gente tem à disposição no supermercado. Agora um detalhe. Esse caldo do milho que eu tirei aqui, esse aqui eu vou reservar, porque nós vamos precisar para fazer um outro processo ali. Essa massa que ficou aqui, você pode utilizar para fazer uma pamonha assada, alguma coisa assim. Só que eu vou utilizar, reservar aqui, porque eu vou precisar dessa massa. Vou colocar mais ou menos um copo, no máximo dois copos de água nessa massa, porque eu vou precisar desse caldo mais ralo para um outro processo. Então, eu vou colocar dois copos com água, misturada essa massa, que eu vou meio que espremer ela de novo, para a gente fazer. Não vamos misturar ali. É uma outra história que eu vou mostrar agora para você. Bom, então eu vou colocar aqui mais ou menos dois copos de água, no bagaço dessa massa aqui. Então eu vou reservar essa parte aqui, porque eu vou precisar disso aqui depois. Eu vou explicar para você. E enquanto o nosso frango está aqui fritando, eu vou acender uma outra chama, porque eu vou precisar, vou até passar esse frango para cá. Eu vou utilizar uma outra panela aqui, para fazer a parte dura do angu. Eu vou usar aqui um fiozinho de óleo, muito pouco óleo. Nessa outra panela aqui, eu vou utilizar o restante aqui do tempero, só o tempero que eu deixei ali, né? Só aquela partezinha do tempero. E essa cebola cortadinha que tem aqui. Vou colocar essa cebola. E vamos deixar, dar uma fritada aqui. Quem quiser fazer separada, faz uma coisa, depois faz outra, beleza. Eu gosto de ir fazendo tudo ao mesmo tempo. Acho que a gente ganha tempo, né? Sai mais ou menos tudo junto. Mas se você quiser fazer, primeiro frita o frango e reserva lá. E vem para essa parte para depois terminar o frango, que eu vou explicar o porquê que você tem que fazer diferente. Então nós vamos passar isso aqui. Lembrando que essa parte aqui, não coloque muito tempero, porque nós vamos comer junto com o frango já temperado. Então por isso, que é só uma pitadazinha do tempero, mais a cebola. Porque essa parte aqui é uma parte dura, aquela parte de cortar. E fica muito bom, muito bom mesmo. E essa parte aqui exige mais cuidado, porque a massa pode ficar crua, ela pode endurecer, mas ficar crua. E eu vou te explicar o quê. Espera a cebola dar uma murchada. Você vem com aquela massa, aquela primeira massa. Você vai mexer, porque o polvilho aqui do milho, ele desce para o fundo da vasilha. Aí você vai vir com essa massa aqui. Agora aqui, amigo, é mexer e tomar muito cuidado para não grudar. Porque agora nós vamos esperar essa massa cozinhar. Se o milho estiver muito duro, você vai precisar acrescentar um pouquinho de água, até que a massa fique totalmente cozida. E o nosso frango está aqui. E aqui, nesse momento, você tem que tomar cuidado, porque pode pregar no fundo da panela. Então você tem que estar mexendo bem, porque a gente precisa fazer esse angu engrossar, mas ficar cozido. Porque às vezes você vai comer um angu, está com aquele gosto de milho cru, aquela coisa toda. Uma outra dica é preparar o angu nessas panelas de alumínio batido ou alumínio, né? A panela mais grossa, porque uma panela de alumínio fino pode queimar a massa, né? Então por isso eu prefiro esse tipo de panela. É melhor para preparar esse tipo de prato aqui. E é isso aqui, ó. Se a gente não tomar cuidado, ele começa a endurecer no fundo. E é nessa hora que a gente tem que mexer bem todas as regiões aqui da panela, porque já começa a endurecer o nosso angu. Quem não é muito rápido na cozinha, faça separado. Frente o frango, reserve e venha para cá, né? Eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu até aconselho você a fazer separado, porque corre o risco de uma ou outra panela queimar, né? Olha aqui, já começa a endurecer aqui o angu. É um prato que eu adoro, lembra a infância, lembra a fazenda, lembra o interior. É um prato que eu gosto muito, né? E vai formando, né, uma camada tipo gelatina e vai endurecendo aqui. Já começa a ganhar forma realmente de um angu. Vou baixar o fogo, para a gente não correr um risco aqui. É esse momento aqui que é o complicado. A minha sugestão já está amarelando lá no fundo, mas ainda não está cozido. A minha sugestão aqui é o quê? Um copo com água agora. Está endurecendo, mas não está cozido. Aqui é braço mesmo, viu? Aqui você tem duas técnicas para saber se está cozido ou não. Uma delas é o cheiro. Me parece que o cheiro não está com cheiro ainda de cozido. A outra é você experimentar. Não, não está cozido ainda. Então, vou colocar aqui mais um pouco de água. Porque é muito interessante você deixar a massa bem cozida. Porque esse prato é aquele prato que os nutricionistas, quem faz dieta, já sabe, né? Muita caloria, muita caloria mesmo. Mas é um prato que você vai comer no almoço de domingo, uma vez por semana ali. Não é aquele prato de todo dia. Agora sim, já está com cheirinho de cozido. Bom, aqui o nosso angu, a parte dura está pronta. Bom, aqui está pronto. Agora é desligar e trazer aqui para o nosso refratário. É a parte boa da coisa. Olha aí que delícia. E tem que ser rápido, porque senão ele endurece na panela. Olha aí, fica bem amarelo mesmo. Isso indica que está cozido. Bom, a nossa parte dura do angu já está pronta. A gente vai continuar aqui com o nosso frango. Eu vou acrescentar aqui o açafrão. Não precisa de muito açafrão, porque o milho já é amarelo, aquela coisa toda, já tem um sabor aqui forte. E vamos esperar o frango chegar um pouquinho mais. O nosso frango aqui está quase bom. E agora aqui entra uma parte que cada cozinheiro, cada pessoa que gosta de cozinhar tem uma técnica. Eu senti uma vontade aqui de colocar uma cebola cortadinha. Vou cortar aqui mesmo na panela. Acho que vai dar um toque especial. Se você não gosta de cebola, não coloca. Mas eu vou colocar, porque eu acho que vai ficar bacana aqui nesse molho do frango. Se fosse frango caipira, estaria ainda melhor isso aqui. Mas... E não acabou. Eu vou acrescentar aqui dois tomates maduros. Quem trabalha com cozinha, quem gosta de cozinha, já ouviu falar da expressão de comida triste. Comida triste é quando você olha para a comida, está muito branco, muito amarelo. Por isso, esse efeito aqui do tomate vai ser mais para dar um toquezinho, para deixar o prato mais alegre. Aqui tomate maduro, com pele, com semente. Até porque isso aqui vai dissolver quando a gente colocar o molho. Sempre mexendo, para não queimar aqui o nosso frango. Vou colocar o segundo tomate. E cozinha alquimia, né? Cada um desenvolve uma técnica, cada um adapta um prato, cada um faz do seu jeito. Você pode dar a mesma receita para 10 pessoas, nenhuma vai fazer o prato ficar com o mesmo sabor. Deixar esse tomate dissolver um pouquinho. Nessa parte aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um tablete de caldo de galinha. Não vou colocar os dois, por quê? Eu vou avaliar o tempero. Vou colocar um e depois avaliar o tempero. Vou colocar uma pimenta de cheiro, aqui também. Lembrando que pimenta também depende. Tem gente que não gosta. Eu adoro pimenta. Eu gosto muito de pimenta. Acho que o prato sem cebola, alho, pimenta, é um açafrão para mim. Não rola, né? Tem que ter esses temperos. Vou usar uma pimenta bode só. Agora, a pimenta bode, aqui eu já vou tomar um certo cuidado, porque ela pode provocar queimaduras na pele, no dedo aqui, ó. Agora, esperar o tomate dissolver um pouquinho. Caso você tenha, por exemplo, um tomate de cereja que está muito maduro na sua geladeira, você não tem, não sabe o que fazer, pode colocar esse tomate de cereja aqui também nesse prato. Aí, o que acontece? Eu vou colocar um copo com água aqui nesse molho. Só mesmo para não pregar. E aí, vem a parte que você deve estar se perguntando. E aquilo que você colocou água no que sobrou daquela massa? É agora que vem esse detalhe aqui, ó. Aquela massa que eu coloquei dois copos com água, naquela massa que eu já tinha lavado. Agora vem isso aqui, ó. Você vai passar essa massa novamente. A minha mãe, por exemplo, ela não faz essa parte aqui. Ela coloca o caldo do milho sem essa segunda lavagem. Só que fica bem grosso. Eu gosto do caldo mais fininho. Então, aí é opcional. Você pode usar a massa do milho do jeitinho que você coa nesse momento aqui, ou você pode, né, deixar um pouquinho mais rala. Aí daqui a pouco você vai ver a combinação. Bom, agora, olha aqui, ó. O que eu tirei é daquele restante da massa. Esse caldo agora, ele vem aqui para o frango. Repito, algumas pessoas fazem com o suco do milho mais consistente, mais grosso. Eu prefiro que ele fique um pouco molinho. Agora aqui, é deixar ferver um pouquinho. Fazer aqui o teste do sal. Fazer o teste do sal. Pra mim, tá bom. Então, não vou colocar o segundo tablete de caldo de cá. Agora, para deixar o prato um pouquinho mais alegre, eu vou colocar um cheiro verde aqui sobre esse prato. Olha isso aqui, ó. Está ficando um caldo bem consistente, um caldo bem legal. E eu vou colocar aqui cebolinha. Esse aqui é opcional também. É se você gosta ou não. Um coentrozinho. Olha aí, muda a cara do prato. Isso aqui, com frango caipira, você não tem noção o que vira, viu? Esse prato eu aprendi com a minha mãe. É especialista nesse prato aqui, ó. Está pronto agora o nosso angu. Um prato super tradicional aqui de Goiás. Um prato gostoso. É calórico, mas é muito gostoso, viu? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que serve o nosso angu de milho verde. Bom, e esse prato se serve da seguinte forma. Você vai pegar a parte dura do angu, que está aqui. E você vai comer com essa parte aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não tem como resistir, né? Bonito tá. Agora, será que ficou bom? Vou experimentar aqui. Olha aí, ó. Você pega a parte dura com esse caldinho aqui. Hum! Ficou muito bom. Se fosse o frango caipira, ficaria melhor ainda. É uma tentação, né? Essa é a receita da minha mãe, a dona Roseira. Claro que o meu não fica nem aos pés do que ela faz. Mas está aqui uma sugestão de um ótimo almoço pro final de semana, né? O angu de milho verde com frango. Você tem um prato diferente? Quer que eu faça esse prato pra você ver se eu vou conseguir fazer a sua receita? Mande pra gente. E até a próxima. Valeu, pessoal! Abraço! E eu vou continuar comendo aqui. E eu vou continuar comendo aqui.